Oi gente, tudo bem? Eu sou a Tabata e hoje eu vim conversar com vocês sobre o livro 172 Horas na Lua, do John Hashtag. Eu não sei falar o nome desse autor, ele é norueguês, gente, mas eu acho que é tipo isso. Enfim, esse livro vai contar a história de três adolescentes que são sorteados pela NASA para fazerem uma viagem até a Lua. O que esses adolescentes não sabem é que a NASA está fazendo essa viagem para a Lua para tentar descobrir umas coisas estranhas que estão acontecendo por lá. Só que a NASA não está num momento muito bom, então ela precisa de patrocínio para fazer essa viagem. E a melhor forma que eles encontraram de conseguir patrocínio e mídia é mandar adolescentes para a Lua, que todo mundo vai se interessar. E aí eles escolhem, eles fazem esse sorteio, é um sorteio mundial, então adolescentes de todo mundo participam. E aí eles fazem esse sorteio de três adolescentes para fazerem a viagem junto com a tripulação deles, que são outros cinco astronautas. No sorteio vão ser escolhidos a Mia, que é uma adolescente de 16 anos, ela é norueguesa, ela tem uma banda e ela não quer ir para a Lua de jeito nenhum. Quem escreve a Mia nesse sorteio são os pais dela e ela vai contra a vontade dela para a Lua. Também é sorteada a Midori, acho que é assim que fala. A Midori é uma japonesa de 16 anos e ela que se inscreve, ela quer ir para a Lua, mas ela quer ir para a Lua porque ela está cansada do Japão. Ela quer ampliar os horizontes dela, então ela acha que a melhor forma dela sair do Japão e conhecer mais o mundo e tal, é ela fazer essa viagem para a Lua. E é também escolhido o Antoine, eu não sei falar francês. Enfim, mas aí o Antônio, tá? Vamos à brasileira? Então, aí vai também o Antônio. Ele tem 17 anos e ele está indo para a Lua porque ele terminou um namoro agora. Ele ainda é apaixonado pela ex-namorada, ele é meio até psicopatazinho, fica indo lá olhar o quarto dela com um telescópio. Enfim, ele quer esquecer a ex-namorada e ele acha que ir para a Lua vai ser uma forma de ele pensar em outras coisas e aí ele resolve ir também nessa viagem. Então, a primeira parte do livro, né, que é chamada A Terra, vai ser isso. A gente vai saber que a NASA está fazendo uma viagem para a Lua, mas porque ela quer descobrir umas coisas estranhas e perigosas que estão acontecendo por lá. Ela vai fazer o sorteio, né, e a gente vai conhecer um pouco mais da vida desses três adolescentes que estão indo para a Lua. Como era a vida deles aqui na Terra, né, essa é a primeira parte. É uma parte mais lenta, mas que também me interessou demais. Eu não achei arrastado nem nada, mas é uma parte mais lenta que a segunda parte. Então, se você não estiver gostando da primeira parte, segue firme porque na segunda parte, gente, esse livro, sério, meu Deus. Então, na segunda parte, a gente vai conhecer, vai ver como é que os adolescentes estão se adaptando, né. É a viagem deles mesmo, eles indo para a Lua, chegando na Lua, né, reconhecendo lá que eles passam. E a base onde eles vão ficar, que é uma base chamada Darla 2, e aí eles têm que dar uma coletiva de imprensa. Eles chegam lá na Darla 2, aí eles vão, né, se adaptar, descansar um pouquinho e depois eles vão para uma coletiva de imprensa. Porque eles vão conversar com o pessoal lá na Terra. Só que no meio dessa coletiva, eles tentam falar com o pessoal da Terra e eles perdem toda a energia. Então, fica todo mundo meio apavorado, né, porque isso é muito estranho, por que está acontecendo isso. Era para estar tudo funcionando perfeitamente. E aí começam a acontecer várias coisas estranhas. Sério, dá muito medo. Eu fiquei apavorada. É detrizante demais, demais, demais. Esse livro tem umas 280 páginas, 285, e eu li em um dia, porque eu não conseguia largar. Peguei ele no sábado de manhã e fui terminar no sábado à noite, porque eu queria saber o que ia acontecer. Eu queria saber como é que eles iam escapar daquela situação. São coisas que você não imagina que vão acontecer. Você quer saber quem que está boicotando, porque tem gente boicotando eles o tempo todo. Aqui atrás, inclusive, está escrito assim, ó. Neste livro você encontra mistério, suspense e drama. Gente, tem mistério, tem suspense, tem drama e tem terror. Eu fiquei apavorada. Eu sou muito medrosa. Eu sou muito medrosa. Realmente, qualquer coisinha me assusta. Tanto que eu nem vejo mais filme de terror. Livro de terror eu até leio, mas eu também leio só de dia. Comecei a ler esse livro e eu não imaginava que ia ter tanta coisa de terror, assim. Porque é um terror meio disfarçado, de mistério, de suspense. Mas no final do livro eu já estava assim, meu Deus, que coisa. E eu fiquei muito apavorada, é muito legal. No início do livro eu não estava gostando muito da Mia, que acho que é a personagem que mais aparece, assim. Ela no início não é nem identificada como a protagonista do livro, mas eu acho que ela acaba até se tornando um pouco a protagonista. Durante a leitura a gente vai perceber que ela tem um destaque maior. Não estava gostando muito dela, mas depois eu me apeguei a ela. E eu fiquei apavorada com tanta coisa que acontecia. O ritmo é muito bom. O livro tem um ritmo muito bom. Como eu disse, mesmo na primeira parte, que é uma parte um pouco mais lenta, eu queria saber mais sobre a vida dos personagens, sobre como eles iam se adaptar e tal. E na segunda parte, então, eu não conseguia parar. É uma leitura muito fluida, foi muito rápida, foi muito fácil. Aquela coisa, né, gente? A gente sabe que a gente vai ficar com medo, mas a gente quer ler. Então eu fiquei apavorada, mas eu continuava lendo. E foi uma leitura muito boa, muito interessante. O final me surpreendeu demais. Eu adorei esse livro, de verdade. Adorei mesmo, me surpreendeu. Não imaginei que ia ser tão bom quanto eu achei. Gente, leiam 172 Horas na Lua. Porque é demais. Se vocês gostam de tudo isso, suspense, drama, terror, é eletrizante. Eu não conseguia parar de ler. Como eu disse, eu li em um dia. Porque me interessou demais. E a escrita do autor é muito boa. O ritmo do livro é muito bom. A história te prende. Eu pensei, ai, na Lua, viagem espacial. Não sei se é muito que eu vou gostar. Mas eu gostei demais. Ele tem até um romancezinho aqui. Mas o romance é bem lá no fundo mesmo. O foco principal é realmente a viagem pra Lua. E as coisas estranhas que acontecem na Lua. E, sério, essa capa é linda. Eu adorei demais essa capa. E eu ficava pensando, né? Antes de eu terminar de ler o livro. Gente, esse olho preto. O que tem a ver com a história? E tem muito a ver com a história. Depois vocês vão ver aqui. Aff. E o final é de surpreender demais. Eu fiquei apavorada com o final. Esse aqui me surpreendeu demais mesmo. Então, 172 Horas na Lua. Uma leitura muito recomendada. Espero que vocês leiam. Que vocês gostem. Se vocês já leram, me digam aí se vocês gostaram. Se vocês também se surpreenderam. E se vocês ficaram torcendo. Eu fiquei torcendo tanto. Falei, meu Deus, tem que dar certo. Tem que... Ai... Mas... Me digam aí se vocês também ficaram nesse estado de nervos. Eu fiquei num estado de nervos no final. Que eu falava assim. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Tem que dar certo. Vai, vai, vai. E... Se vocês também ficaram assim. Me contem. Me contem se vocês vão ler. Se vocês gostaram. É isso. Um beijo. E até a próxima.